Música Cumprimentam a todos e desejam uma excelente participação na nona conferência municipal de assistência social da cidade do Rio de Janeiro O tema da conferência deste ano é a gestão e o financiamento na efetivação do Soares tendo como atribuição avaliar a situação da assistência social e propor diretrizes para o aperfeiçoamento do sistema único de assistência social Música 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 Obrigado. 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 Nós temos conseguido realizar aquilo que pactuamos e nesse primeiro semestre, a primeira parcela do cofinanciamento nós já fizemos, o valor de R$ 880 mil para o município, mas nós temos que reforçar esses instrumentos. Nós temos que ampliar a rede. Hoje, no estado do Rio de Janeiro, nós temos 419 crais e créditos. 419 crais e créditos. E precisamos avançar. O município, por sua vez, também precisa avançar na sua rede de referência. E como é que a gente garante isso? Se não for através da coparticipação, do cofinanciamento. Cada um cumprindo o seu papel e colocando o seu quinhão de responsabilidade no fundo municipal e no fundo estadual. Então, nós temos que avançar. Avançar para que possamos somar forças para que, da mesma forma que a saúde se estruturou pelo SUS. E nós buscamos esse caminho para estruturar o SUS, mas que também consigamos ter um percentual constitucional que nos garante efetivamente o financiamento da política da assistência social. Então, esse é um desafio muito grande. Um trabalho árduo. Olha, inserido, já foi feito. Nós estamos levantando aqui as paredes, mas precisamos colocar essa laje. E essa laje virá quando conseguimos garantir que o financiamento esteja pactuado no orçamento com um percentual garantido constitucionalmente, porque isso fará com que as obrigações possam ser cumpridas, faça chuva ou faça sol. Então, essa é a nossa responsabilidade. Responsabilidade de discutir a gestão, discutir o financiamento, discutir a pactuação fundo a fundo e como é que nós podemos aperfeiçoar o controle social. A sociedade é fundamental nesse controle. precisamos estar ali junto das secretarias, na ponta, junto dos centros de referência, junto dos equipamentos, para que possamos efetivamente fazer com que o esforço do cofinanciamento, o esforço do recurso público, ele efetivamente se transforme numa política pública que possa transformar a vida das pessoas. O Estado do Rio de Janeiro e o município têm avançado muito na política da assistência social e nós queremos dar um passo para além do que já avançamos. Muito ainda precisa ser feito e, para isso, precisamos estar pactuando, discutindo, aperfeiçoando os nossos instrumentos e a conferência é o palco para que possamos fazer isso. Possamos estar aqui discutindo, tirando os nossos objetivos, aquilo que vamos buscar na pactuação nacional, tirar aqui os nossos delegados, fazer a conferência estadual e que tenhamos uma grande conferência no município do Estado do Rio de Janeiro, da mesma forma que nós estamos dialogando e agindo junto com as demais prefeituras para que possamos, na segunda etapa, fazer uma grande conferência estadual. Espero encontrar muitos dos senhores aqui na conferência estadual. Bom trabalho a todos. Adilson, parabéns pela conferência e parabenizar a garotada aí da Afronreg, que deu um show de cidadania aqui para nós, para que nós pudéssemos estar aqui com eles. Muito obrigado e bom trabalho a todos. Boa tarde à mesa, né? Gravei o nome de todos, né? Mas quero desejar um bom trabalho para todos, tá? E boa tarde para todos que estão aqui presentes, né? É sempre uma honra estar aqui, tá? Eu aprendo muito, costumo dizer que esse momento é um momento que nós, usuários, né? Temos muito a aprender com vocês. Eu sou uma pessoa de simples, né? Não tenho nível universitário igual muita gente tem aí, né? Mas eu fico honrado em estar aqui, ao lado de vocês, e buscando um pouquinho mais de informação, né? Gostaria que esses espaços fossem um pouco mais divulgados, como é divulgado agora, né? Está sendo mais divulgado e os usuários têm participado um pouquinho mais, né? Quer dizer, a presença ainda é pouquinha, né? Mas eu acredito que vai se desenvolver cada vez mais. Fico honrado também, queria mencionar três espaços que eu participei, né? Quer dizer, participo do Banco da Provença como liderança comunitária, né? Foi aonde que me ensinou bastante coisa, né? E aqui temos a assistência social, que também representa o Banco da Provença. Participei também do conselho da Semana de Alimentação Carioca, né? Também participo também do conselho municipal de assistência social. Sempre estou lá, né, aprendendo com vocês. E é uma honra, eu te digo com o de coração, tá? É uma honra estar sempre com vocês, e eu sempre busco, né? Eu costumo dizer que eu sou um cara muito curioso, né? Então isso aí me busca, me faz crescer, né? E estar aqui ao lado de vocês, tá? Também participo também da comissão local da minha região, que é a Sexta Cásco, tá? Coordenada pela Josemara Teodoro, né? Que é uma pessoa maravilhosa, que tem me ajudado muito, tá? E um grupo todo, né? Eu gostaria de simplesmente bater palma pra vocês, tá bom? Boa tarde a todos e a todas, né? Sempre um desafio a gente realizar uma conferência, né? Ainda mais na magnitude da cidade do Rio de Janeiro. Essa conferência tem como tema gestão e financiamento de suios, que é um outro desafio pra gente, porque ela é uma conferência que é feita por base em duas perspectivas, que é a da avaliação da implantação do sistema único da assistência social, esses oito anos de sistema único, e também na perspectiva da gente, após essa avaliação, propor novas deliberações pra serem implementadas considerando as necessidades dos suios, dentro do município, especificamente considerando a avaliação local. Em termos de sistema único, a gente pode ter uma avaliação de que a gente já teve muitos avanços nesses oito anos de implementação. Evidentemente que a gente ainda não chegou ao ideal, o ideal é sempre alguma coisa que a gente tá em busca constantemente. Mas a gente pode citar alguns avanços, né? No campo da gestão, alicerçado aí alguns pilares que a gente agora vai construindo e vai tendo claro, que é a questão do planejamento, financiamento, execução, acompanhamento, monitoramento das ações, e como é que a gente realiza tudo isso no campo da gestão? A partir do pacto federativo, que foi o que já foi colocado pelo secretário, o senhor Zaqueu, né? E aí, o pacto federativo, a gente vai estar pensando nos três entes da federação, município, estado e governo federal. E a criação desses, alguns desses instrumentos, como o plano de ação, que a gente tem preenchido, né, sistematicamente, do governo federal e do governo estadual. No campo do financiamento, a gente pode estar destacando a questão do co-financiamento e a questão do repasse fundo a fundo, que eu acho que são coisas que ficaram marcantes nesses últimos oito anos. O município do Rio, né, a gente tá avançando nessa estruturação, algumas coisas um pouco mais, outras um pouco menos, faz parte do processo. Gostaria apenas de estar destacando, em relação a um outro enfoque, a questão dos conselhos, né, o papel do controle social dos conselhos, e aí especificamente o do Conselho Municipal de Assistência Social, dentro dessa perspectiva da gestão e do financiamento. né, eu acho que é um momento de refletir não só o SUAS, mas o próprio papel dos conselhos. Quando essa conferência vem, nos coloca essa proposta maior de avaliação local do SUAS, a partir das deliberações das conferências anteriores, desde 2005 até 2011, foi um exercício difícil de ser feito, né, a gente começou nas pré-conferências, né, vai, tá finalizando aqui na conferência, e foi um exercício difícil, por quê? Porque aí a gente percebe o quão a gente tem, muitas vezes, ficado estaminado na questão das deliberações, né, as conferências são instâncias de deliberação máxima, os conselhos, né, que tem que zelar por essas deliberações, e quando a gente faz essa avaliação de oito anos de SUAS, né, a gente viu que muitas se repetem, a gente repete as propostas de deliberação, porque a gente às vezes não consegue avançar com essas deliberações. Então, pensar um pouco também o papel do conselho com esse órgão colegiado e de deliberação. O que a gente tem feito enquanto conselho para acompanhar, monitorar melhor essas deliberações e torná-las realmente efetivas no âmbito da política municipal de assistência social. E, por fim, essa realização dessa conferência, né, como eu falei aqui antes, foi um grande desafio, sobretudo na metodologia que foi posta para a gente pelo Conselho Nacional, né, e a dificuldade nesse diálogo, embora a gente receba o guia de orientação do governo federal tenha acesso, mas é sempre um diálogo que se coloca um pouco distante para a gente com o Conselho Estadual e o Conselho Nacional, e que a gente carece de estar mais próximo até para a gente poder estar dando um certo alinhamento nos encaminhamentos que são dados. Então, eu só queria destacar esses três pontos aí em relação a essa conferência, agradecer a presença de todos, né, dizer que a gente vai ter muito trabalho ainda pela frente e que é nas diferenças que a gente vai crescendo. E, por fim, eu gostaria só de fazer uma citação, eu acho que a gente está no mote da moda, é padrão FIFA. Na realidade, eu acho que a gente tem um padrão brasileiro de excelência, que muitas vezes a gente acaba não dando o devido valor. Então, eu queria fazer uma homenagem ao mesmo tempo a um cidadão brasileiro, que foi muito representativo nas esferas que ele teve oportunidade de atuar, falando um pequeno trecho do que ele relatou. Fracassei em tudo que tentei na vida. Tentei alfabetizar as crianças brasileiras, não consegui. Tentei salvar os índios, não consegui. Tentei fazer uma universidade séria, fracassei. Tentei fazer o Brasil desenvolver-se autonomamente e fracassei, mas esses fracassos são minhas vitórias. Detestaria estar no lugar de quem me venceu. Foi o Darcy Ribeiro que falou isso. Isso reflete um pouco esse momento, a comissão organizadora, todos os que estão presentes aqui, aqueles que puderam contribuir diretamente na realização dessa conferência, os que contribuíram indiretamente. Eu acho que a gente tem muitas figuras e muitos expoentes, padrão brasileiro de excelência, e que estão aqui presentes hoje na conferência, às vezes anonimamente como um usuário, anonimamente como um trabalhador dessa política, mas que eles, no dia a dia, que fazem essa política de fato se concretizar. Obrigada a todos. Como é sabido, o debate sobre tais eixos já foi tema de conferências anteriores e é considerado central na compreensão do atual estágio da organização dos SUAS, no que se refere aos aspectos da gestão e financiamento. Sem dúvida, a discussão do financiamento é primordial e muitas vezes negligenciados em nossos debates. O processo de organização da nona conferência contou com a ampla participação da sociedade carioca, incluindo gestores, conselheiros, usuários, trabalhadores e entidades de assistência social, que iniciou com a constituição da comissão organizadora formada por conselheiros, representantes de coordenadorias de assistência social, comissões locais de assistência social, e usuários, que totalizaram quase 30 pessoas, ou um pouco mais, agora não me recordo. Entre os meses de fevereiro e junho foram realizadas reuniões sistemáticas com essa comissão organizadora, capacitação nos diferentes territórios, encontro de culminância das capacitações realizadas, que contou com a presença de Paulo Latigia, falando sobre o tema da conferência, o lançamento e a imitação de um bloco da conferência, que teve até hoje, na manhã de hoje, 4.200 acessos. Também foram realizadas as 10 pré-conferências nos territórios das Coordenadorias de Desenvolvimento Social da cidade do Rio de Janeiro. Aproveito o momento para agradecer a Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, pelo total apoio na realização do evento. Também quero ressaltar o apoio do Centro de Capacitação da Política e da Assistência Social da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, das 10 Coordenadorias de Desenvolvimento Social, das 10 comissões locais de assistência social que tiveram um papel primordial nas 10 pré-conferências e nos trabalhos que serão realizados a partir de amanhã, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, através da Prefeitura do Campus Maracanã, Faculdade de Serviço e Administração do Teatro Eldiano Costa Filho e do Instituto Brasileiro de Administração Municipal. Em minhas palavras finais, ressalto que, enquanto os conselhos são instâncias permanentes de participação do controle democrático, as conferências realizadas de dois em dois anos são o fórum máximo de deliberação e discussão da política de assistência social na cidade. Por isso, conto com o empenho de todas e todos nesse momento de avaliação e proposição, ou seja, uma cidadania participativa no processo da efetivação dos FUROS, sobretudo sendo uma conferência precedida pela sociedade civil. Eu muito obrigado e conto com a colaboração e o apoio de todos vocês aí nesses dias de trabalho. Boa tarde a todos e a todas. Em primeiro momento, em nome do Conselho Nacional de Assistência Social, a gente agradece o convite por estar aqui nesse momento tão oportuno e pelos usuários que estão aqui nessa conferência que possam se levantar. Quem são os usuários nesse momento? Palavras para eles, né? Portanto, podemos ver parabéns usuários e dizer que nós avançamos muito nesses oito anos de construção dos FUROS. Nós não temos paradigmas. Nós já temos muitos e muitos desafios a enfrentar. Porque nada para vocês, tudo com vocês. Então, enquanto nós não trabalharmos nos nossos territórios, trazer os usuários para discutir a política de assistência social, assumir o seu verdadeiro protagonista. Porque nós queremos ver aqui as mães do Bolsa Família. Nós queremos ver na conferência os usuários do PET, do PPC, todos os usuários que nós estamos falando em gestão de serviços e programas. mas não para eles, e sim com eles. E é nesse momento, não só na conferência, mas que também assumam efetivamente o espaço que é de vocês no controle social, onde, ali sim, vocês vão conseguir fiscalizar os serviços, os programas e dizer aquilo que é melhor para vocês, usuários. E, como é só uma mesa de saudação, saudando a todos, dizer que nós temos muitos, muitos avanços. Os cinco eixos que foram trazidos, viu Sandrinha querida, com todo o amor que eu tenho por você, nós do Conselho Nacional, nós não estamos assim na posição, muito pelo contrário, o Conselho Nacional já avançou muito também. Ele sai daquele patamar de que ele está lá falando para os municípios. Hoje nós estamos avançando num processo de uma, do processo de democratização. De três em três meses o Conselho Nacional está ouvindo os conselhos estaduais. Já estamos querendo partir para os conselhos municipais, para que não fique aquela coisa. Vocês lá em Brasília vêm dizer o que nós temos que fazer no nosso município. Nós também estamos avançando muito quanto ao Conselho Nacional. Então, nós estamos ouvindo, não só participando das conferências, mas também contribuindo com esse processo de construção coletiva dos SUAS, dentro desse impacto federativo que nós temos entre os três federados. Os eixos apresentados na conferência são importantes para que vocês possam, a partir da próxima mesa, ouvindo a professora e a nossa grande mestre, Aldaís Esposati, Luísa Besquita e outros que virão, que vocês vão poder ter muito mais condições de estar discutindo nos grupos e poder validar nessa conferência alguns resultados importantes. Agora, o que é importante, que eu quero deixar aqui registrado em nome do Conselho Nacional, como trabalhadora do SUAS, eu tenho 32 anos de prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, hoje estou no Conselho Nacional, dizer que sem financiamento não se tem política pública. É certo. Mas também aproveitando aqui fraternalmente a presença do nosso ilustre secretário que sempre vai ficar sensível, sem trabalhador valorizado, sem política de gestão, não tem política de assistência empresarial. E é nesse momento que a gente chama essa conferência para discutir efetivamente que na gestão, no ex-gestão do trabalho, nós não podemos deixar de passar a grande questão que é o plano de carro e o carro e o salário, que é a questão da efetivação dos que estão lá em São Paulo. Que é a questão da equiparação vencimental da categoria. Que sem trabalhador valorizado, nós estamos falando de um SUAS que só vai ficar no papel. Porque aquele que está lá na ponta, na oferta, materializando os serviços, não estão sendo valorizados. Então, pra quem ir lá, dizer pra vocês, o SUAS precisa muito avançar. Agora é o SUAS. Viva os usuários que venham efetivamente pra política. Viva os trabalhadores que sem nós não conferram política de assistência social. E viva o SUAS e uma boa conferência a todos nós. Muito obrigada e eu gostaria muito de agradecer ao Carvide. É uma emoção grande estar participando desse evento hoje. Então, cumprimentando todos os colegas, companheiros aqui da mesa. E dizer que nós temos aqui representado o Poder Executivo, o Legislativo, nas três esferas de governo. E dizer que o Diretor Executivo do Fundo Nacional de Assistência Social é daqui do Estado do Rio de Janeiro, o Antônio Henriquez. Eu tento ser substituta. Então, eu, Hércules, e seu nome, eu gostaria de abraçar e pegar a mão de cada um desses que estão aqui. Porque hoje, exatamente hoje, 8 de julho, está completando 5 anos que eu fui nomeada pra um cargo no Fundo Nacional de Assistência Social. Exerci 22 anos no Fundo Nacional de Saúde. E nesse dia, a partir desse dia, a minha vida, eu passei a enxergar, tirei um óculos e coloquei outro, né, uma nova visão. Eu passei a entender e a valorizar o profissional do Serviço Social e de uma maneira muito especial o Conselho. A partir desse dia mesmo que eu fui conhecer o papel, a relevância, a importância que o Conselho tem. Quando a Margarete citou ali o nome da participação no Conselho Nacional, ela sabe por que prazer eu faço isso. Por que que eu tenho esse prazer muito grande de estar lá junto ao Conselho Nacional, ajudando no que eu posso, colaborando no que eu posso. É pelo respeito que eu tenho pelo Conselheiro. O Conselheiro é aquela pessoa, né, da assistência, que tá ali todos os dias, tendo as diversas obrigações pra fazer e sem receber pecúnia nenhuma de volta, né. Então, o que a gente pode fazer pra estar junto, eu com certeza tenho um prazer muito grande. E aqui, mais uma vez, o Conselho, né, tem o papel de convocar a conferência, essas conferências tão importantes, e de que forma com que o presidente do Conselho fez isso, né. Eu conheci o Hércules há algum tempo atrás e a gente conheceu virtualmente, né, pela internet. E a partir daí nós formamos uma amizade muito grande, um companheirismo muito grande. E eu quero dizer assim, com toda humildade, Hércules, que eu te respeito, te admiro e te amo muito. Pela sua humildade, pelo seu desejo de aprender, pelo seu reconhecimento quando você não dá conta, tá. E pelo carinho com que você trata as pessoas. Assim, e pelo carinho do Hércules, eu também quero dizer o carinho do pessoal do Rio de Janeiro, né. O pessoal do Rio, eles têm essa coisa especial de tratar a gente com muito carinho, né. Com muito respeito, levam a gente, mostram onde é que estão as coisas. Então, não por estar aqui, mas eu me chique, virei, que arrumei um gênio candidato a gênio cariota. De tanto que eu gosto e amo realmente a cidade. Eu venho conversando com um motorista que veio me trazer, que diz, eu não troco. Lugar assim, pra passar férias. É uma cidade linda, me emocionei, uma cidade maravilhosa. Então, é com essa emoção mesmo que eu estou aqui presente. E é uma honra muito grande a gente conversar amanhã no painel sobre o cofinanciamento. É, pra gente conversar um pouquinho sobre a questão, né, do cofinanciamento, das leis orçamentárias, do nosso papel e todo esse processo, a relação entre o órgão gestor e o conselho, como é que ele deve acontecer, a importância do tudo, do poder legislativo, nesse processo todo, né, das leis orçamentárias. Às vezes tão difícil, às vezes com uma linguagem tão difícil, mas vocês vão ver. A gente vai falar uma linguagem muito simples. Nós vamos falar uma linguagem de uma pessoa que faz execução. Então, quem faz execução tem que entender e tem que decifrar uma linguagem mais difícil. Então, amanhã eu espero contar, né, com a presença de vocês, pra que a gente discuta esse tema. E quero, mais do que quero, assim, por último, agradecer a Deus por esse momento e pedir que Ele nos dê muita força, muita sabedoria, discernimento, pra que a gente tenha uma excelente conferência, porque vocês merecem, o Conselho merece, a Secretaria Municipal merece, a Secretaria de Estado merece, tá, o povo do Rio de Janeiro merece, né, e o povo do Brasil merece, porque as deliberações que sairão daqui eu tenho certeza que irão contribuir de uma maneira muito significativa para a conferência estadual e para o debate nacional. Então, assim, eu espero e agradeço muito. Estou muito emocionada de estar aqui e ter o carinho de vocês. Então, um sucesso. Com certeza que já é sucesso essa conferência. Obrigada. Aplausos Aprezados conferencistas, cumprimentando a todos, agradecemos o convite e colocamos a nossa satisfação em estarmos juntos. Aceitem nosso caloroso abraço e reconhecimento pelo expressivo empenho de todo o Conselho Municipal de Assistência Social do Estado do Rio de Janeiro. Também ao expressivo empenho e apoio do Senhor Prefeito e do Senhor Secretário Municipal de Assistência Social. Após aprovação da lei em 18.742, a criação dos Conselhos de Assistência Social trouxe-nos especial e histórico avanço. Avanço na construção da política pública de assistência social e no processo de participação democrática da sociedade civil, em conjunto com os governos, na implementação e consolidação desta política. Neste momento especial, de especial conquista, quando realizamos as conferências, Instância Máxima de Avaliação do Controle Social, é que encontramos exemplos concretos de participação e exercício da cidadania pela conquista de direitos. Senhores, senhores, esse é o momento estratégico, um espaço de discussão coletiva sobre o destino da assistência social neste município. Nesses três dias de trabalho, sociedade civil e governo têm a grande oportunidade do debate amplo, aberto e intensivo, articulado entre a busca da máxima racionalidade técnico-administrativa e a prática do diálogo com a cidadania. Na medida em que os diversos segmentos participem do debate, podem-se construir propostas estratégicas e pactos para alcançar metas, prioridades e maior democratização na gestão pública. O objetivo maior desta conferência municipal é elaborar e propor o planejamento e execução de políticas para serem implementadas no município. Políticas que respondam aos reais interesses e demandas dos usuários da assistência social, ampliando e consolidando os direitos socioassistenciais. Nesta tarefa está ainda o compromisso que implica em apontar caminhos facilitadores à ação fiscalizadora do Conselho Municipal de Assistência Social. Os caminhos para o acompanhamento da execução orçamentária e consequente execução de programas, projetos e concessão de benefícios. O tema e os eixos colocados à discussão nesta nona conferência, em todos os seus níveis, oportuniza avaliar ações, metas, analisar e propor, propor e deliberar diretrizes para a gestão e o financiamento da efetivação do SUS. Temas diretamente voltado para o preparamento e a consolidação de uma política da qual depende a melhoria da qualidade de vida de parcelas mais vulneráveis da sociedade. O conteúdo das discussões e deliberações colocadas na conferência municipal enriquecerão desde os municípios, seus territórios até a avaliação do SUS em âmbito nacional. E devem contar com a construção coletiva, de forma que tenhamos um retrato significativo das realidades e peculiaridades sociais, políticas e históricas na construção da política da assistência social. Analisando seus desafios, dificuldades, conquistas e avaliação local. Potencializando neste momento de exercício democrático da participação popular do controle social. Indicações desta conferência serão levadas à conferência estadual dos dias 16, 17 e 18 de outubro, no Centro de Convenções Sul-Américas, aqui no município do Richanil. E ainda poderão chegar à conferência nacional, que se realizará nos dias 16 e 17, 18 e 19 de dezembro, em Brasil. Confiante que nestes dias, os cidadãos e cidadãs deste município não perderão de vista a importância social e política do trabalho que estarão realizando. Em nome de Céias, em nome de todos os conselheiros e equipe técnica administrativa do Conselho Estadual de Assistência Social, desejo bons e significativos momentos de debate, reflexão e análise. Que frutifiquem deliberações firmes em defesa da garantia de direitos. Agradeço mais uma vez o convite e a honrosa oportunidade de estar neste momento cívico e festivo. Parabéns a todos que organizaram a conferência, aos conselheiros municipais e que tenham uma boa conferência. Esperamos contar com a participação de todos da Conferência Estadual de Assistência Social do Richanil, que, repito, se realizará em outubro, no Centro de Convenções Sul-Américas. Muito obrigada a todos, uma excelente conferência. Boas-vindas e bom trabalho para vocês. Ficar quase para o final de uma mesa de abertura é, basicamente, repetir o que outros já disseram. E talvez eu vá repetir um pouco o que a colega e companheira do Conselho Nacional de Assistência Social já colocou aqui, mas acho que é bom referendar e reforçar. Em primeiro lugar, é um prazer e uma honra recebê-los aqui na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Relevante um momento histórico em que a sociedade brasileira vive hoje, com a tentativa de ampliação de participação da população nos rumos e nas decisões da sociedade brasileira. Com a ampliação do conceito de democracia participativa e as conferências de direitos exemplificam um momento ímpar de participação da sociedade, de controle da sociedade, sobre os rumos que determinada política vai tomar. E nesse sentido, eu acho que nós é que devemos aprender. Essa conferência também mostra para nós a maturidade da política pública de assistência social, que consolidou sua concepção na Constituição brasileira, que ampliou seu escopo e sua cobertura, que possui uma institucionalidade através de suas, mas que ainda carece de status em priorização das populações assistidas e de financiamento para prover serviços de qualidade para a população. A subalternidade das políticas sociais à política econômica é que faz com que o tema do financiamento venha sempre à tona e todas as políticas, sejam de assistência, de saúde, de educação, fiquem a todo momento, muitas vezes, de pires na mão, tentando aqui, como o secretário Zaqueu colocou, disputar recursos finitos e, muitas vezes, direcionados a prioridades que não necessariamente são as prioridades das necessidades sociais da população. Como instituição formadora, a Faculdade de Serviço Social da UERJ é uma instituição formadora de assistentes sociais, eu não poderia deixar de falar do protagonismo dos assistentes sociais nessa política. Como agentes privilegiados na gestão e na execução, nós não podemos deixar de dizer da importância desse profissional nessa política e de como esse profissional é fundamental, a gente privilegiado na gestão e na execução da política de assistência social. Apesar da luz forte que paira sobre os nossos rostos, eu vejo aqui duas ex-alunas minhas, Rosângela e Paula Procópio, que muito nos honram em terem passado pela Faculdade de Serviço Social da UERJ e hoje estarei aqui, não sei em que setores trabalham, mas certamente estão representando, estão participando como conselheiras nessa conferência. Por fim, gostaria de deixar aqui a disponibilidade da Faculdade de Serviço Social para qualquer problema de logística, enfim, de execução, médio para que o bom trabalho possa se desenvolver. A faculdade está à disposição, qualquer problema pode nos procurar e eu desejo bom trabalho, acho que vocês tenham um trabalho bastante grande pela frente nesses três dias e desejar boa sorte, bom trabalho, boas reflexões. Gente, eu sei que as mesas formais são sempre mesas formais, mas boa tarde a todas e todos, quero pedir licença aqui, quebrar o protocolo e tratar aqui o Hércules, querido secretário Adilson, tratar essa mesa como uma mesa de companheiros. A despeito do lugar que estamos, eu estou, vereador, nesse momento, a despeito das divergências, dos debates cotidianos sobre os rumos, das políticas de assistência, eu enxergo nessa mesa companheiros e companheiras de causa. Assim, uma boa tarde a todos os companheiros e companheiras. Para mim, é um privilégio e uma honra estar representando a Câmara de Vereadores nessa nona conferência. É um privilégio e uma honra porque, a despeito de estar vereador, eu sou o mestre de serviço social, a querida vice-diretora aqui, ainda bem que não puxou a orelha, mas doutorando da Faculdade de Serviço Social, dessa universidade, então eu me sinto em casa e me sinto entre companheiras e companheiros. Os desafios colocados para essa conferência são muitos, em minha opinião. Podemos e, com certeza, os companheiros pararão o balanço nesses oito anos do Sistema Único de Assistência Social, discutirão as perspectivas futuras. Mas, eu acho que o principal desafio, se é que me permitem dar uma sugestão, é darmos conta de tentar ouvir com ouvidos de escutar o que pulsou nas ruas do Brasil nas últimas semanas. Ouvir com ouvidos de quem quer aprender e dar, no espaço dessa conferência, voz a essas demandas. As ruas do Brasil gritaram em defesa de políticas públicas. As ruas do Brasil trouxeram a atualidade do enfrentamento à questão social nesse país, nos colocando na importância e necessidade de repensar métodos, organização e ferramentas. Mas, sem nenhuma dúvida, passou ali muito do que nós, nós de conjunto, construímos nos últimos anos. E, ao mesmo tempo, nos coloca enormes desafios, enormes possibilidades. Aqui, cada conselheira, cada conselheiro, pode e deve ser sujeito da construção de outros rumos para as políticas de assistência, que não faça um balanço crítico, nem subscreva o conjunto das iniciativas federais, estaduais e municipais. Muito foi feito e muito, muito, muito há para fazer. Mas, cada um e cada uma aqui pode e deve ser sujeito, sujeito a um porado a esse processo de construção, de defesa das conquistas, de balanço crítico daquilo que precisa ser rearranjado, rearrumado, mas, fundamentalmente, olhar por uma nova perspectiva, uma nova possibilidade de construção de políticas públicas no Brasil. Isso está pautado, isso é realidade. As coisas estão andando e acontecendo no nosso Brasil. Aqui, os limites da minha representação, os limites do papel que eu ocupo nesse momento como vereador da cidade do Rio de Janeiro, eu gostaria de, formalmente, e de certa forma falar, antes do secretário impossibilita comprometê-lo, mas, formalmente, propor, e tenho certeza que a Dilson, como democrata, que irá comprar essa ideia, já em nome da Comissão de Orçamento e Fiscalização, que faço parte na Câmara Municipal, propor a formação de um grupo de trabalho que incorpore, evidentemente, a Secretaria, no âmbito municipal, que incorpore, e faço um convite aqui ao Hércules, o Conselho Municipal de Assistência, que incorpore aqui todos os representantes da sociedade civil que se disponham a discutir. Já no segundo semestre, nós estaremos votando a lei orçamentária anual municipal e o plano plurianual que irá orientar as nossas ações e programas de 2014 a 2017. E essa conferência, com certeza, vai discutir algo que o Rio de Janeiro pode ser pioneiro. Não pioneiro contra ninguém, mas a favor de muitos. que é um piso mínimo constitucional para as políticas de assistência. E 5% como piso mínimo para as políticas de assistência é algo que nós podemos avançar. Essa conferência vai discutir, vai debater, em nome da Comissão de Orçamento. Nós gostaríamos de estar formalizando a disposição, no âmbito do Legislativo Municipal, recepcionarmos as resoluções dessa conferência, as resoluções da nova conferência. E nesse sentido, entendendo que não é uma política contra ninguém, e sim a favor de muitos, formalizar essa proposta, esse convite, quebrando aqui o protocolo, mas tratando também como companheiros de causa que somos, tanto a Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social, vice-prefeito, companheira de justos, como aqui o Conselho Municipal de Assistência Social e as demais representações que estão aqui presentes. Acho que, como falei aqui, são muitos os desafios, são muitos, os desafios são grandes, mas tenho absoluta certeza, é certeza de quem enxerga, dos profissionais da assistência social, mais do que um compromisso profissional, mais do que a formação acadêmica, mais do que a sua inserção. Essa semana eu lia, comecei a ler uma tese discutindo o financiamento e as políticas de assistência no Brasil, de uma companheira que está nessa mesa, querida Sandra, que salvo erro, era servidora da Secretaria, subordinada aqui ao nosso secretário, poderia e pode contribuir muito em um debate como esse, a despeito da formação, da intervenção ou da localização profissional de cada um. Aqui estão companheiros e companheiras que têm compromisso de coração com o Brasil melhor, compromisso de coração com a política de assistência, com o exercício profissional, que não é acrítico, que não é imparcial, que não é independente daquilo que acontece nas ruas, ao nosso lado ou ao usuário. Nesse sentido, os desafios são grandes, mas tenho certeza que os nossos sonhos são maiores. Obrigado. Objetivo, em primeiro lugar, trazer aqui também os cumprimentos do prefeito, da cidade, e dizer a vocês que o que eu ouvi aqui das pessoas, a gente sempre, quando está em uma conferência como essa, que está se iniciando, toda conferência gera o quê? Uma expectativa de que alguma coisa vai sair dessa conferência. Nós não podemos sair daqui do jeito que entramos, senão ela não terá servido para nada. A conferência é aquele momento em que você imagina que vai acontecer alguma coisa, não sei o quê, vai acontecer alguma coisa. E quando a gente faz uma conferência, é sempre bom que a gente não perca a referência do quão nós já andamos, porque senão parece que a gente está começando a andar a partir de hoje. E essa política de assistência social no nosso país é uma política que vem de muito tempo. Eu vivi uma experiência de ter sido secretário de Estado por um período, como secretário de ação social, que é o nome da secretaria, né? Ação Social e Cidadania. E eu me recordo que era um momento que a gente ainda vivia o período anterior ao SUS, o período em que a gente ainda vivia as políticas de complementação de renda, com cheque na mão de pastores, que a gente ainda vivia a forma do cabresto para fazer a política do serviço social, que a gente, de alguma forma, ainda usava a política social no Estado do Rio de Janeiro para fazer política no sentido da política partidária. Mas que nós avançamos muito, isso hoje não é mais possível. Hoje há um grau de consciência da sociedade civil, há um grau de consciência dos profissionais da área, há uma compreensão, eu diria também, dos governantes, porque, de certa forma, não que os governantes, os políticos, tenham, de uma hora para a outra, passando a ter consciência, porque foram pressionados a isso. E o que disse aqui a Andréia é muito importante, o Jefferson, porque o Brasil viveu nos últimos dias momentos de grande ebulição social e muito importante para o país. muita gente ficou preocupada, muita gente achou que, enfim, olhando com o ar negativo do que acontecia nas ruas, e nós o tempo todo dissemos que o que estava acontecendo, e ainda está acontecendo nas ruas do nosso país, é muito bom, é muito positivo. É muito positivo que a gente possa ter a nossa juventude, que até um tempo atrás sentava-se nos bares, para falar muitas vezes de assuntos mais vinculados à vida privada, e essa juventude hoje senta para tratar de política. Isso é sinal de que nós temos esperança no futuro desse país. A Secretaria Municipal, além de desejar a todos aqui uma excelente conferência, dar a todos aqui as boas-vindas, e que essa conferência possa, de fato, produzir alguns resultados de propostas que nós possamos depois dar consequência, Eu também considero que a conferência que se realiza hoje, ela teve um período anterior, das pré-conferências, das várias reuniões que foram feitas, das várias demandas que foram apresentadas ao prefeito através do meu gabinete, algumas delas, eu queria dizer aqui, que estão praticamente resolvidas pelo prefeito, nós estamos aguardando a Câmara voltar no recesso em agosto para enviar à Câmara a mensagem do projeto de lei propondo às 30 horas para o exercício pessoal do município de intermédio. O prefeito já havia tido essa compreensão, nós conseguimos, através do trabalho feito pela nossa equipe, conduzida aqui pela Ana Garcia, lá no Simas, nos estudos, para mostrar ao prefeito que a adoção das 30 horas não implicaria e não impactaria no orçamento da secretaria, então ele já compreendeu e nós estamos agora finalizando lá o material para que, na volta do recesso, eu possa ir à Câmara de Vereadores e encaminhar esta mensagem. Mas isso, eu queria dizer para vocês que nós só chegamos a esse ponto do prefeito se convencer a encaminhar para a Câmara a mensagem que eu propondo às 30 horas, porque nesse período de... quer dizer, claro que no período anterior, eu sei que houve muito movimento do Conselho, do Sindicato, dos servidores, dos parlamentares, mas nesses últimos meses, depois que eu assumi a secretaria, eu já recebi lá para tratar desse assunto comigo a Margarete, o Jefferson Moura, o Reibon, enfim, já foi o Conselho, todo mundo já foi falar desse assunto comigo lá e toda vez que alguém ia eu encaminhar com o prefeito ele, de alguma forma, o que acontece? Eu entendo que o processo político e o processo de avanço de políticas públicas ele funciona desse jeito. A gente criando instrumentos de pressão, de diálogo, se num primeiro momento não havia convencimento da prefeitura por essa proposta, a insistência de vocês e das entidades que representam vocês de toda hora recolocar o assunto, como se diz, realmente, aquele ditado que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, ou seja, que tanto falar, falar, eu acho que acabou havendo esse convencimento por algo que, é um dos argumentos que eu usava quando falei para o prefeito, é porque nesses meses nós visitamos várias das nossas unidades, quase todas das nossas unidades, e, de fato, a gente foi a muitas unidades que o trabalho do assistente social numa jornada superior a 30 horas é, de fato, desgastante, é, de fato, algo que, enfim, mexe com a estrutura pessoal, psicológica daquelas pessoas e, por isso, acho que o convencimento foi se dando e a gente chegou a esse momento que estamos hoje. Por fim, eu queria dizer que a secretaria que nós mudamos de nome, todo mundo aqui hoje conseguiu falar secretaria municipal de desenvolvimento social. Só a Marisete que deu uma escorregada na hora que ela leu alguma coisa que ela falou de assistência. Mas eu sempre repito isso. Uma secretaria municipal de desenvolvimento social que tem na assistência o seu braço mais importante, mas ela tem também a dimensão do desenvolvimento, que é aquilo que nós vamos tratando desde o final do ano com vários de vocês aqui, é a compreensão nossa de que o que foi dito por várias pessoas. O trabalho que vocês fazem, o trabalho que nós fazemos, ela tem na ponta aquele que é o cidadão que vive uma questão, uma situação de vulnerabilidade, aquele que é o principal objeto de toda a política social desenvolvida no nosso país. E essas pessoas, pela nossa experiência, experiência seja acadêmica, mas também pela experiência de vida de vários de vocês aqui, porque o assistente social está o tempo todo em contato com situações muito graves. Quantos de vocês aqui já não chegaram em casa e a hora de dormir não conseguiram dormir porque ficaram lembrando de algum caso grave que viveram durante aquele dia? Quantos de vocês aqui já não passou a experiência de ficar abalado emocionalmente por uma situação de alguém que você está acompanhando? Eu, particularmente, queria dizer para vocês, eu sempre estou muito bem, tenho sempre um sono tranquilo, mas nesses seis meses eu visitei a nossa unidade ainda do governador, Estela Mares, e o dia que eu visitei Estela Mares eu não consegui dormir direito à noite. E eu imagino que aqueles profissionais que estão diariamente nos Estela Mares, os assistentes sociais, os psicólogos, os profissionais todos que estão ali, diariamente convivendo com aquela situação. Então é evidente que se nós entendemos que tudo aquilo que nós fazemos tem lá na ponta como principal alto da nossa política. Aquele cidadão em situação de vulnerabilidade que depende da política de assistência pública nesse país, fica mais fácil a gente convencer o prefeito, fica mais fácil convencer o governador, fica mais fácil convencer a presidenta da República de que nós precisamos de mais recursos para essa política. Dois dias fui visitar e conhecer a aplicação da política social na cidade de Nova Iorque, particularmente aquela voltada à população em situação de rua. Porque nós aqui na cidade do Rio, Boiércoles, estamos trabalhando com a perspectiva de um sonho que a gente não vai abrir mão dele, que é de não ter nenhum cidadão dormindo nas ruas do Rio de Janeiro. Que todos tenham um abrigo, um albergue, uma casa, seja encaminhado para o convite da sua família. Mas, enquanto a gente não realiza isso, eu espero que a gente realize em breve, muito em breve, mais rápido do que a gente imagina, nós vamos conhecer o que era feito lá. Até porque se fala muito nos Estados Unidos como um país que parece que tudo funciona melhor. E no Brasil falam que tudo funciona. A gente vive aquela história que o Lula falava do complexo de cachorro vira lado. Tudo aqui no preste, tudo lá fora é bom. Então nós fomos lá para conhecer. E é evidente que vimos uma realidade que é de fato muito melhor do que a nossa. Nós vimos que aqui nós temos entre abrigo público e conveniado 4 mil pessoas abrigadas, eles têm 38 mil. Então tem quase 10 vezes mais. Por outro lado, nós temos retirando do orçamento da Secretaria todas as rubricas de pessoal, de custeio, e entrando nas rubricas finalísticas da Secretaria, voltada à população em situação de vulnerabilidade, nós aqui no Rio chegamos a ter 80 milhões de orçamento. E eu descobri que em Nova Iorque tem 800 milhões de dólares, significa um orçamento 20 vezes superior àquele que nós temos no Rio de Janeiro. Então eu voltei de lá muito empenhar em convencer o prefeito de que nós não precisamos ter 20 vezes o orçamento, até porque não vamos ter isso. Nós precisamos, pelo menos, nesse plano por aí, ao que o Jefferson se referiu que é o que vai acontecer nesse debate da Câmara agora e por isso é tão importante o papel dos vereadores e é tão importante o papel de cada um de vocês aqui no processo democrático de pressionar a Câmara de Vereadores para essa proposta que foi apresentada aqui e para que a gente possa, de fato, ter recursos que permitam uma política social de maior respeito àquelas pessoas que estão na porta e que dependem da política pública e da área social. Queria, então, finalizar deixando a todos aqui um grande abraço em meu nome em nome do prefeito Eduardo Paes e desejando que essa conferência possa, de fato, produzir decisões significativas que abalhem um pouco a estrutura dessa discussão da política social no Rio de Janeiro e que a gente possa depois ter condições, coragem para mudar e fazer as coisas acontecerem na cidade do Rio de Janeiro. Muito obrigado e uma boa conferência a todos. e uma boa conferência municipal da cidade do Rio de Janeiro. Bom trabalho a todos e a todos. Aplausos 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 Aplausos